Nesse vídeo eu vou tocar O Mundo Anda Tão Complicado no violão do começo ao fim, sem interrupção, com a letra, a cifra e a tablatura. Se você quer entender em detalhes como é que se toca essa música, eu fiz um outro vídeo em que eu vou parando, vou explicando as mudanças de sequência, sobre alguns segredinhos que tem ali. Então se você quer ver esse outro vídeo com essa explicação mais detalhada, clica nesse cartãozinho aqui, onde tem o link, e o link também tá lá na descrição, beleza? O Mundo Anda Tão Complicado. Vamos tocar junto no violão? Mundo Anda Tão Complicado Mundo Anda Tão Complicado Mundo Anda Tão Complicado Mundo Anda Tão Complicado Mundo Você Mundo Anda Tão Complicado Mundo Anda Tão Complicado Mundo Anda Tão Complicado Mundo Anda Tão Complicado Mundo Anda Tão Complicado